Música Este objetivo visa proteger e assegurar a utilização sustentável dos oceanos. Prevê uma redução da poluição marinha e dos impactos da acidificação dos oceanos, o fim da sobrepesca e a conservação das zonas e ecossistemas marinhos e costeiros. A maior parte das praias da União Europeia tem classificação de excelente no que toca à qualidade das suas águas. Em Portugal, na esmagadora maioria, as águas das praias nacionais são consideradas de excelente qualidade. Portugal está acima da média europeia no que toca à percentagem de praias cujas águas têm classificação de excelente. G1 G1